Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Meu nome é Igor Evangelista. Vou falar um pouquinho com vocês agora. Principalmente, vamos ter uma galerinha ali do outro lado, a gente vai competir aqui, beleza? Pessoal, acredito que vocês estejam olhando agora e pensando, caramba, o que esse menino está fazendo aqui, né? E vou bater um pouquinho, um papo com vocês sobre esse tema, protagonismo e principalmente a busca da sua melhor versão sem virar um meme da Nazaré. Nazaré é nossa diva maravilhosa, mais conhecida como Nasa pelos íntimos, ok? É, pessoal, então, eu sou Igor Evangelista, atualmente moro em Belo Horizonte, mas sou da terra do Pão de Queijo, Minas Gerais, e sou da terra do Carlos de Mão de Andrade e Itabira. Atualmente moro em BH, sou graduando em Economia e também trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, ok? Está meio ruim assim, pessoal, por causa do LED, tivemos alguns probleminhas. E para começar a contar a minha história para vocês, eu busco duas vertentes muito grandes na minha vida. E são as minhas duas paixões. Essas duas paixões, elas são herdadas da minha família. A primeira é a do meu pai, por causa da tecnologia. O meu pai é técnico em eletrônica e, aos três anos, eu tive meu primeiro computador. Daí em diante, acabou. Tecnologia o tempo inteiro, essa nova era. E eu comecei ali, vendo do meu pai como que eu conseguia conectar várias coisas. O meu pai é muito na parte de hardware. Ele trabalhou em uma empresa de telecomunicações, teve uma empresa de consertos em eletrônicos. E, do outro lado da minha vida, a minha mãe. O meu pai na parte de tecnologia e a minha mãe na parte da arte. A minha mãe é artesã. Ela tinha uma loja de roupas e ela trabalhava muito com moda, artesanato, bijuterias. E ela me ensinou muito o lado criativo da vida. Então, foi a minha mãe que colocou, literalmente, as cores, os pincéis, as tintas na minha mão. E eu ali criava o tempo inteiro. E essa combinação foi mais que perfeita na minha vida. Os meus pais, eles foram os principais empreendedores da minha vida. E, quando eu olho para eles, minha mãe gerenciando uma loja, meu pai gerenciando outra loja. Um na área de moda e o outro na área de computação, tecnologia. Essas duas pessoas me fez ver como é olhar para as oportunidades e saber aproveitar essas oportunidades. Mas, principalmente, criar essas oportunidades. Eles, muito empreendedores, sempre quando eles viam alguma coisa, eles falavam, eu posso modificar isso daqui. Eu posso colocar o meu dedinho aqui e eu vou melhorar isso. E isso eu aprendi com os meus pais. E toda essa vontade de fazer as coisas, modificarem, mudarem, isso foi mexendo muito comigo ainda, muito novo. Quando eu mudei para a escola, no ensino médio, saí no ensino fundamental e fui para o médio, é aquela expectativa que a gente tem, né? É igual quando você pula da quarta série para a quinta série. Você fica todo animado porque você vai escrever com caneta. E, na verdade, você só vê que a sua letra continua ruim e que você agora não consegue mais apagar. Essa é a diferença. E quando você muda para o ensino médio, você tem aquela expectativa. Cara, vai ser todo mundo diferente. Vai ser uma pegada diferente. Todo mundo naquela vibe diferente. E a minha escola era muito, muito foda. Muito massa. A minha sala era incrível. Mas, quando eu cheguei lá, eu tive aquela... Calma aí. Não é isso que eu esperava. A galera era tão foda, mas tão foda, que eles viviam dormindo dentro da sala. Eu prefiro pensar que era tanto conteúdo que a mente ficava pesada e aí a galera vivia com a cabeça encostada na carteira. Eu prefiro pensar por esse lado. E a galera sempre muito desmotivada. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. E, cara, ver aquilo no ensino médio era muito triste para mim. Porque eu criei toda uma expectativa quando eu fui para o ensino médio. A mudança de escola te faz essa expectativa, né? Te faz criar essa expectativa na escola. E quando eu me mudei e eu vi essa nova realidade, eu fiquei, cara, a galera está muito desanimada. Os professores, eles até tentam dar uma aula legal, mas a galera nem se motiva. Então, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E é nessa época, vendo o exemplo dos meus pais, eu comecei a entrar muito na área de empreendedorismo. E eu era uma pessoa muito animada dentro da sala. Por que eu era muito animada? Na verdade, eu tinha grandes cases na minha vida, grandes pessoas que me inspiravam. E quando eu conversava isso com os meus amigos, eles se inspiravam com essas pessoas. E aí, eu comecei a pensar, poxa, essa galera, ela fica inspirada só de eu comentar sobre esses caras que me inspiram. Eu vou fazer alguma coisa. E foi aí que eu criei meu primeiro projeto aos 15 anos. Eu me senti um verdadeiro super-homem, assim. Quando eu cheguei na escola, eu falei, cara, eu tenho um projeto e eu vou colocar nessa escola para rodar. O projeto nada mais era do que chegar lá e falar uma palestra sobre empreendedorismo e protagonismo e a galera observar dos cases que eu mostrava, uma inspiração para a vida deles. E ali começou a rolar um projeto incrível dentro da minha escola. E os professores começaram a se engajar tanto, os meus amigos começaram a se engajar tanto nesse projeto, que aquilo começou a expandir e foi para fora do muro da minha escola. E aí, esse era o meu projeto. Laboratório de Asas. Ali está escrito compartilhando experiências e formando empreendedores. Era exatamente isso. E a prefeitura da minha cidade começou a ver que eu estava fazendo um barulho ali. E tem um momento na vida que você começa a fazer tanto barulho que a galera não consegue mais parar de te escutar. E a prefeitura viu e falou cara, o moleque está fazendo barulho em todas as escolas. Ou ele vai continuar ganhando o muro de outras escolas ou a gente não faz nada ou a gente pode apoiar. E a prefeitura começou a me fornecer carros, começou a me fornecer material, som, tudo o que uma escola às vezes não tinha porque o meu foco era falar de empreendedorismo para jovens. Era inspirar jovens empreendedores. E muitas vezes em escola pública. Porque eu tinha essa vivência e eu queria inspirar essas pessoas. E a prefeitura sempre começou a me apoiar, me apoiar, me apoiar. E ali, cara, foi meu primeiro projeto de vida aos 15 anos que foi o laboratório de asas. Eu não tinha noção do que eu queria. Aliás, eu até tinha de impactar novos jovens. Mas eu não tinha noção o quanto isso ia ser grande na minha vida e ia começar a me dar grandes direcionamentos. Esse projeto começou a me envolver naquilo e começou a crescer a minha mente cada vez mais e me fazer buscar cada vez mais sobre esses assuntos. Poxa, eu impactei um aluno, 10 alunos, 20 alunos, para mim é o mesmo movimento. E eu quero continuar com isso, pelo menos no ensino médio. E, cara, isso rendeu a minha vida inteira. Tem uma pesquisadora, ela chama Carol Buchmann. E a gente perguntou o que se morreu a permanecer em TI. E essa Carol, ela é professora em Stanford de psicologia. E ela criou um livro que se chama Mindset, a psicologia do sucesso. E ela coloca nesse livro, ela trabalha nesse livro as duas principais mentalidades do ser humano. E quando ela colocou nesse livro essas duas mentalidades, eu ali me vi em uma delas. Eu nem sabia que eu estava trabalhando nisso. Eu nem sabia o impacto que eu estava gerando nisso e o quanto que eu estava modificando a minha vida e a vida de outras pessoas. Mas a primeira mentalidade que ela trabalha, que ela descreve, as duas principais, é a mentalidade fixa. Mentalidade fixa é aquela galera que entende que a sua habilidade, a habilidade que ela tem hoje, vai ser a professora do sucesso dela. A galera que se prende um pouco no que, apenas aquilo que ela já tem. Ela deixa de explorar novos caminhos. São pessoas que, se eu não sou bom em matemática, eu nem vou tentar matemática. E na verdade, não é bem assim que tem que ser. ela trabalha uma outra mentalidade. A mentalidade de conhecimento. Ou eu acho que o som está baixo, não? Você pode aumentar um pouquinho. E a mentalidade de crescimento é aquela galera que compreende que o conhecimento é o seu principal propulsor do seu sucesso. Então, quando a galera... Eu vou tentar chegar ao microfone mais próximo, mas está meio ruim. no vestibular. E aquela galera... Dá para me escutar? Ah, então beleza. E aquela galera do crescimento, a galera de mentalidade de crescimento é aqueles que, principalmente, focam... Não dá, né? É aquela galera que consegue muito mais do que ela já tem. Que consegue empenhar exercícios e dedicar-se para chegar a novos lugares. Eu vou pedir para vocês chegarem um pouco mais próximo, então, galera. Porque a gente chega mais... fica próximo aqui das caixas de som. Pode ser? E aí, você consegue me escutar melhor. Quem está aí no fundo, principalmente. Quiserem ocupar mais para frente, é melhor para a gente. E aí, a Carol, ela descreve essas duas grandes mentalidades das pessoas. Claro que no livro Mindset, é uma dica de leitura, esse livro, ela consegue trabalhar outras mentalidades também, mas ela foca nessas duas. e eu não sabia o quanto isso estava tão enraizado na minha vida. A mentalidade de crescimento, principalmente, é a gente se dedicar cada vez mais. Isso, galera, tem a ver muito com paixão. Paixão, eu não falo da intensidade de sentimento, não. Eu falo da quantidade de esforço que você coloca em uma ação que é para levar ela para o longo tempo. Essa paixão que ela trabalha aqui na mentalidade de crescimento. e buscando cada vez mais outras coisas para a minha vida, buscando agregar novos conhecimentos para adquirir essa mentalidade de crescimento e conseguir alcançar mais pessoas. Tinha um evento na minha cidade, esse evento é muito legal, que chamava o Café da Manhã com empresários. E, cara, quando eu vi isso, esse título, eu pensei, é o meu lugar. eu já tinha 16 anos na época e eu pensei, eu preciso estar junto com essa galera. É essa galera que eu quero ter. É essa mentalidade de empresário para levar eles comigo nessas palestras. É impactar eles junto com os alunos que eu trabalho hoje. E aí, beleza, peguei o telefone, liguei para lá e falei, moça, vai ter um evento amanhã aí no Sebrae e eu quero muito estar presente. E aí, ela me recepcionou e ela falou, claro, por que não? Você vai conhecer várias pessoas. Um minutinho que eu vou pegar aqui só para preencher seu nome. É só com o nome na lista. Eu não, fechou. Cara, ali foi o dia mais feliz da minha vida. Naquele telefone, uma na hora. E aí, ela atende, ela pega o telefone de novo, beleza. Ela me faz a primeira pergunta. Qual que é a sua instituição? Aí eu, oi? Ela é? Sua instituição, que você está ligado. Não, eu sou o jovem, eu trabalho com empreendedorismo e tal, em escolas públicas. E eu quero muito estar presente nesse evento. Ela virou e falou, não, você não está entendendo. Esse é um evento fechado só para os empresários que já estão junto com as ações do Sebrae daqui de Itabira. eu burro, em vez de falar que eu era de alguma instituição, né? Ah, sou dali e tal. Não falei nada. E aí, fodeu. Ela virou e falou, não, não tem escolha. Esse tipo de evento não é para você, mas tem outros eventos que você pode participar e você pode deixar o nome na lista. Mas não tem como, ela não é questão de escolha, desculpa. Eu não, tudo bem. Cara, vamos formar esses meninos e escolher alguns meninos. No topo, assim, caí de uma vez, sabe? Foi aquela cabada no chão. Beleza, passo em diante, pensei, não vou me dar por vencido. Fui para o evento no outro dia, com minha mochilinha nas costas, cheguei lá, aquele monte de gente, gente, era muita galera, muita empresa chegando no Sebrae. Equipe de um lado, equipe do outro, seguranças, com o nome na lista, eu não sei, mas teve um momento nessa entrada. mutuou, assim, nas listas, por isso que eu odeio lista de... Galera, faz lista digital que é mais fácil, tá? Só a galera, só dá um check-in lá e tá ótimo. Foi um momento, é como se fosse, aqui, ó, surgiu um tapete vermelho entre uma turma e outra e eu me senti verdadeira Beyoncé, assim, no Quaze, sabe? Era o meu momento e eu passei. Eu passei de mochilinha nas costas, assim, entrei dentro do evento, tava lá no meio da galera, do tumulto, assim, e consegui entrar naquele evento que eu queria tanto. Teve um problema, assim, já teve vários, né? Mas teve um lá dentro específico. Claro, aquele café da manhã com empresários, eu fui lá por um motivo, conhecer novas pessoas. Acredito que vocês também pensaram que era pra comer, né? Assim, também foi por causa disso, mas era principalmente pra conhecer os empresários. Mas no meio do café da manhã, o momento de network, quem disse que alguém olhou pra minha cara? Um moleque, dentro do café da manhã, com um monte de empresários, a galera da firma, e tinha um menino andando pra lá e pra cá comendo as coxinhas. Beleza. Ninguém olhou pra minha cara. Ninguém deu nem oi pra mim. E eu fiquei, gente, o que eu vou fazer aqui? Tipo, ah, deve ser filho de empresário. Se eu fosse embora naquele momento, eu já tava feliz porque eu tava de barriga cheia. Mas a minha meta era conversar com mais pessoas. Vi que eu não tava realizando. Fiquei na palestra, fiquei vendo a palestra, e no final, eu fui conversar com a palestrante. A palestrante olhou pra minha cara, assim, eu cheguei pra ela e falei, moça, eu não entendi nada da sua palestra. Nada. A única coisa que eu entendi é que o Google tem uma ferramenta que é pra empresa, pra divulgar a empresa. Mas o restante que você falou eu não entendi nada. Mas, eu tenho um projeto e eu queria conversar com as pessoas, mas não deu, não rolou. E eu tenho um projeto em escola pública. Você podia me apoiar? Eu queria que você só falecesse nas escolas públicas comigo. E aí, ela riu da minha cara, óbvio, né? Ela perguntou se eu era filho de algum empresário. E eu falei que eu não era, mas ali em diante, eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida e que começou a me dar impulsos pra outros eventos. Foi ali, com aquela palestrante, com uma pessoa que eu conversei ali dentro. Valeu todo o esforço que eu tive pra entrar pra dentro daquele evento. E... eu não tinha noção do quanto eu estava construindo as coisas. O quanto eu estava passando por cima dos não e construindo um projeto de vida. E ali, eu estava criando oportunidades. E foi aí que eu entendi que a gente cria as oportunidades. A sorte é questão do seu envolvimento com aquele momento ali. Então, eu acredito que é um segundo pra você mudar a sua mentalidade. É um segundo pra você conhecer uma pessoa dentro de um evento como esse que nós estamos. E... criar pessoas, conversar com pessoas. Eu criei o ambiente que eu queria. Eu criei ali as pessoas que eu precisava. E aí, eu entendi a palavra que eu levo pra minha vida. Essa palavrinha subversível é o ato de você criar eventos para transformar. E foi aí, então, que eu comecei a trabalhar essa palavra na minha vida. Foi aí que eu comecei cada vez mais a trabalhar dentro desses eventos, a ir nesses eventos, a compartilhar o meu pensamento com outras pessoas e usar o que eu tinha de melhor e o que eu poderia levar de melhor pras outras pessoas. Tem... Então, protagonismo tem muito mais a ver com atitude do que sorte ou com criatividade. Tem um livro que se chama Originais e esse livro, ele fala que as pessoas mais originais da vida, mais originais e que têm mais sucesso, protagonistas, eles são aquelas pessoas que estão o tempo todo conectados com várias coisas e ele está e ele está o tempo todo com atitudes perante as outras coisas que chegam até ele. É você ter a atitude, é você querer modificar aquilo ali com o que você tem. E aí eu comecei a conectar as coisas. Eu comecei a entender que eu tinha que estar em vários lugares ao mesmo tempo para aprender cada vez mais. esse mesmo autor desse livro, esses Originais, ele dá o exemplo do Beethoven. Beethoven tem algumas obras maravilhosas no mundo e algumas obras que se destacaram, que são criativas, que são disruptivas. Mas, cara, quando você olha para o Beethoven e você olha para ele e fala, cara, cada peça dele é incrível, mas o cara tem 600 outras peças criadas e que as pessoas não sabem dessas 600 outras peças. Então, ele está em vários lugares e ele estava em vários momentos ali e ele criou várias oportunidades e daquelas oportunidades saíram algumas que foram sucesso. Que algumas ali dentro das criações dele tiveram esse protagonismo e tiveram essa visão, esse levar para as outras pessoas e as pessoas se conheceram. E aí entra num dilema que a gente vive hoje nas nossas vidas, que é do ser e que é do estar. Cada vez mais nós estamos indo nos lugares, nós estamos naquele projeto. A gente não é apenas naquele projeto, mas nós estamos em vários outros projetos. E é muito interessante que nós estejamos literalmente em vários outros projetos. Já reparou que é essa conectividade, esse monte de ações que a gente faz na vida que colabora cada vez mais com o que a gente empreende, que colabora cada vez mais com as ações que a gente está envolvidas. por exemplo, quando um cara, você pode observar, tem um estudo que os caras mais fodas, que têm mais sucesso, eles não estão só naquela área, mas esses caras têm um hobby muitas vezes. A maioria desses hobbies é ligado à arte, porque o cara consegue conectar isso, aquilo, aquele outro e consegue transformar tudo isso em um só. e é essas atividades, é esses projetos de vida que eles têm que conseguem mover muito mais pessoas, porque esses projetos conseguem ter várias áreas de atuação, conseguem ter vários conhecimentos junto. E é esse estar conectado com várias coisas que eu comecei a levar para a minha vida. Eu tenho um ser, eu e Igor, que quero impactar várias pessoas, principalmente na parte de Economia Criativa. Eu tenho um empreendimento hoje, aqui. Esse empreendimento se chama Lab, que é o meu empreendimento na área de Economia Criativa. Tem mais de seis anos esse empreendimento e junto com a minha mãe, e hoje ele é incubado pela Fundação Vale. Então eu entendi que o meu estar na área de protagonismo, na área de atuação dentro de escolas e também na área de artesanato, de criação ou de design que também era a área que eu gostava. Eu comecei a estar em vários momentos da minha vida e conectar isso tudo no meu ser, no meu foco principal. Além do meu empreendimento que eu tenho hoje, lá na minha cidade, Tabira, eu trabalho dentro da Secretaria do Estado de Minas Gerais num programa chamado Meu Primeiro Negócio e esse programa ele trabalha Educação Empreendedora dentro de escolas públicas. observa como foi se conectando as coisas. As oportunidades que eu fui tendo foi me conectando a outras e que foi me dando a oportunidade de juntar todas elas. Hoje, dentro desse programa, por exemplo, até eu chegar nesse programa, pessoal, foi de um evento que eu participei lá no sul de Minas e que uma pessoa me conheceu e essa pessoa depois de quatro anos me chamou para trabalhar nesse projeto quando eu falei que eu ia me mudar para Belo Horizonte. Essa pessoa daqui é a minha mentora de vida, a Gabriela Santana. Mas a Gabi, ela viu em mim aquela pessoa lá em Santa Rita do Sapucaí, um jovem empreendedor que trabalhava um mini projeto dentro de escolas públicas na comunidade dele, porque eu acredito muito no desenvolvimento local, eu acredito muito em quanto a gente pode colaborar com a nossa comunidade, com pequenas ações, não precisa ser grandes. E hoje eu cheguei dentro da Secretaria para rodar um projeto muito parecido com o meu, só que com muito mais metodologia e de forma escalável. Mas eu trabalhava a mesma essência de levar jovens empreendedores de escola pública. Tudo isso foi se conectando e isso foi me mostrando que eu tinha um foco na vida, que era o foco de paquetar pessoas, era o foco de ajudar pessoas com as minhas habilidades. as minhas habilidades implantadas em cada projeto que eu fazia. E eu acho que as pessoas hoje, elas, literalmente, elas têm que focar nessas duas coisas, foco e habilidade. É conectar tudo que você já fez na vida, é conectar os seus eventos de vida. Eu levo essa reflexão para vocês, deixo isso para vocês pensarem. Cinco eventos na vida de vocês que vocês lembram com a mesma intensidade quanto vocês viveram ele. Esses cinco eventos, pessoal, eles vão te trazer um conhecimento muito amplo do que vocês são hoje. E eu quero que vocês liguem esses pontos do que vocês são. Tudo isso está conectado. Tudo isso tem um foco. E a gente trabalhar esse foco junto às nossas habilidades implantada em várias outras coisas. Implantada a nossa paixão, implantada aos nossos projetos de vida hoje, implantada na empresa que você trabalha ou no projeto social que você empreende ou no projeto que você quer colocar na comunidade. Esses três tripés, foco, habilidade, ferramenta, é o que você precisa para desenvolver impacto dentro da comunidade. É o que eu precisei para desenvolver a minha comunidade. É o que eu precisei desde o início lá com jovens de escola pública, com um mini projeto. E é o que eu preciso até hoje dentro da Secretaria de Estado. Ferramenta, para mim, as pessoas estão muito ligadas a essa ferramenta, mas eu acredito que ferramenta é o que a gente menos deveria se importar em fazer, porque a ferramenta já está muito pronta no mercado. Se você não tem essa ferramenta, você precisa contratar uma pessoa que vai atuar essa ferramenta dentro do seu projeto. Mas você precisa entender a sua capacidade, o seu foco e a sua habilidade dentro do projeto. E é isso que eu acredito muito. As ferramentas, outras pessoas tinham. É igual o meu primeiro negócio. A gente queria implantar esse projeto no Estado. Ok, beleza. A gente tem o foco, que é impactar os estudantes. Show. A gente tem habilidade, cada um na equipe. Somos uma equipe de sete pessoas que roda esse projeto no Estado inteiro. A gente tem habilidade? Beleza. Somos empreendedores? Beleza. Temos a ferramenta? Não. Ninguém aqui é formado na área. Todo mundo é empreendedor, todo mundo aqui tem uma atuação, é formado em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou economista. Mas a ferramenta tinha uma outra empresa no mercado, a Junior Achievement, que ela desenvolvia essa ferramenta. O que o Estado fez? Foi lá, captou a Junior Achievement, colocou dentro do projeto. A ferramenta, então, a gente adquiriu. E aí a gente focou o nosso foco e a nossa habilidade. toda a minha família as mulheres eram médicas. E tem um autor que ele fala do efetuation, que essas habilidades, elas têm que ser trabalhadas com 10 mil horas. As pessoas que mais têm habilidade na vida, elas dedicam mais de 10 mil horas sobre aquela atividade. Eu acredito muito nesse tempo de dedicação. No slide anterior, por exemplo, estava o exemplo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, cara, o quanto esse cara é hipota. Esse cara levantava de madrugada, tem entrevistas com a irmã dele, que levantava de madrugada quando estava chovendo, porque no tempo de treinamento dele, o que era estabelecido para ele treinar, muitas vezes, não estava chovendo. Eram dias bonitos. E ele entendia que se ele acordasse de madrugada e fosse treinar na chuva, ele ia ter uma habilidade muito maior. Ele ia buscar muitas outras coisas. Entende? Essa habilidade, o buscar essa habilidade o tempo todo, isso é ser, subversível. Isso é trabalhar essa palavra na vida, de buscar atos, buscar habilidades que vai te fazer movimentar. Então, muito mais que essas 10 mil horas de dedicação, eu acredito que essas 10 mil horas têm que ser aplicadas com muita qualidade. É igual quando a sua mãe te deu o seu primeiro caderno de caligrafia e aí você começa a escrever ali, sua mãe te fala, você tem que preencher cinco folhas. Aí você fica só no... quando você observa, você preencheu as cinco folhas e sua letra continua a mesma bosta. A mesma coisa, a primeira página e a última está a mesma coisa. Você aplicou várias páginas, mas você não teve qualidade em aplicar aquela habilidade sua. Aliado 10 mil horas do Efectuation e aliado às suas habilidades com qualidade, você consegue chegar a muitas outras hipóteses na vida. E aí que entra o persistir. O persistir com qualidade e com dedicação. E assim, é correr atrás do seu objetivo real, entendeu? Se você estabeleceu sua habilidade, colocou isso dentro do seu projeto, cara, começa a fazer com o que você tem. Que essa foi a minha principal aprendizada de vida quando eu tinha 15 anos de idade dentro de um projeto de escola pública que eu comecei e que depois a prefeitura foi apoiando. Foi o maior ensinamento que eu já tive com as minhas pequenas ações. Mas eu entendi que foi nessas pequenas ações do dia a dia que me transformaram e me levaram ao que eu tenho hoje. E eu acredito que o que eu tenho hoje é apenas um passo de onde eu quero chegar. É apenas 1% de onde eu quero chegar. Mas eu acredito que todos os dias ali eu aplico melhor do que eu posso. Então, cara, se entregue. Vai, entendeu? Entra na montanha russa da vida e flutua, cara. Flutua, voa e entra de cabeça em qualquer projeto que vocês tiverem na vida. Que juntar foco, habilidade e ferramentas te leva a impactar muitas pessoas. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje é que vocês pensem nesses eventos na vida de vocês. Eles estão conectados e eles dizem muito do que você é hoje. Protagonismo é questão de atitude. Quero que vocês juntem tudo isso e também pensem como que vocês podem impactar a comunidade de vocês. Como que vocês podem transformar a comunidade de vocês. A comunidade precisa da mente de nós e principalmente a sua vivência de vida não é igual à da vivência de vida do outro. Quando você pensa, cara, o que eu vou entregar? Cara, a sua habilidade, o seu modo de ver o mundo é diferente. acredite na sua visão e bota isso na rua e começa a efetuar isso na rua. Começa a colocar esse projeto em prática a impactar pessoas. Então, o que eu quero deixar para vocês conecte as suas habilidades e comece com o que você já tem e principalmente seja subversível. Galera, muito obrigado pelo papo, pela oportunidade e tudo o que eu pude entregar para vocês aqui hoje. Beleza? Meu contato está ali se precisarem bater um papo depois. Super afim de conhecer a galera daqui de Natal, a galera que viaja também. Sou de BH, mas até sábado eu estou aí e o que a gente pode é trocar de ideia, compartilhar projetos, conversar. De Minas, aonde vocês quiserem a gente pode estar. Combinado? Muito obrigado de coração. o curso e foram para o mercado de trabalho, hoje atuam como desenvolvedora. Alguém tem perguntas, galera? Se alguém tiver perguntas, alguma coisa, quiser saber algum detalhe, marcam a gente, a gente vê. Você? E dá visibilidade logo a tudo isso. Diga, quem é você? Boa noite, meu nome é Rafaela, sou professora de direito. Cabe mais uma. Show. Qual que é o seu nome? Desculpa. Esse aqui está? Pronto. Sou professora de direito empresarial, sou advogada, sou professora de uma cidade no interior daqui do Rio Grande do Norte, segunda maior, Mossoró. E dentro das minhas aulas de direito empresarial, eu busco inspirar as pessoas na área de um direito que é insuportável de chata. É chata. Então, eu busco trazer o brilho nos olhos para a importância do empreendedorismo dentro do impacto social e como isso pode transformar. Eu cheguei um pouquinho tarde, mas eu queria saber o motivo que levou você a se interessar lá no começo porque você queria estar no meio de empresários. Qual é a sua visão de uma empresa e do impacto e o que ela pode mudar em uma realidade social? A sua dúvida é por que eu não quis estar no meio dos empresários. Foi mais ou menos isso. Foi essa parte que você pegou, né? Tá. Eu contei bem no início aqui um pouquinho da minha vocação que eu busquei da minha família, meu pai e minha mãe. Ok. Ao longo do tempo, você vai observando, você vai buscando o seu foco na vida, o seu ser que vai conectar os seus estados. Beleza. E eu entendi que eu conseguia muito mais conectar as pessoas, eu conseguia entregar às pessoas o que elas precisam do que eu realmente ser o papel principal e eu ser o dono da empresa. Você pode anotar o meu e-mail. Quando eu vejo muito isso na minha mentora de vida, a Gabi, porque a Gabi ela é esse tipo de pessoa. Ela é a mãe zona de todo mundo que está rodando vários outros projetos. E eu não queria estar literalmente à frente de grandes empresas. Quem sabe isso até no futuro. Mas o meu estar hoje é querer impactar outros jovens. E a minha vertente é querer principalmente impactar a minha comunidade. Eu tenho alguns outros projetos, óbvio que eu não consigo colocar todos, mas em Itabira, por exemplo, a minha vontade é de mudar o ecossistema local. É uma cidade que tem um total potencial turístico. Óbvio que hoje ela foca na mineração porque a Vale nasceu em Itabira, mas é a cidade do Carlos do Monte Andrade. E eu tenho projetos que eu estou levando para a cidade junto com a prefeitura que é para mudar a comunidade local. Eu quero ver a comunidade crescer. E isso vem de você. Sabe? Eu não querer estar à frente da empresa principal, por mais que eu tenha o Lab, que é um empreendimento que lá na minha cidade é reconhecido o Igor e a Sara, que é a minha mãe. Eles são empresários aqui na cidade. Show! Eles impactam a comunidade. Mas a missão deles não é ser empresários donos do Lab. É ser empresários, mas é para levar nos nossos produtos uma marca, um brand, mas é levar a identidade na nossa região. Entendeu? é uma coisa que nasce de mim querer entregar a minha comunidade a outras pessoas. É querer levar Itabira para outros lugares. É querer estar dentro do meu primeiro negócio para impactar outras pessoas em mais lugares. Entendeu? Eu entendo que o meu papel é muito mais para entrar em um projeto e ajudar a pessoa a colaborar e ajudar a pessoa a desenvolver do que literalmente estar com o meu nome lá na frente. Entendeu? Eu não quero associar a minha imagem à modificação daquele ambiente ou a minha imagem como o cara que fez o Startup Week lá de Itabira. Não. Eu quero ser o cara que conseguiu juntar pessoas para fazer o Startup Week lá de Itabira e que o ecossistema hoje continua em Itabira mesmo ele estando fora. É isso que eu acredito. Tá bom? E direito. Tive direito empresarial e a gente trabalhou muito em startups dentro da economia que a galera meio que vê startup como uma coisa muito foda, uma coisa diferentona. E a gente levava eu e o meu professor de direito como que as startups impactam o mundo. E é isso que eu comecei a trabalhar. E a percepção que ela traz está na nossa marca que é a menina. Exatamente. Eu acredito que o direito é ele que vai dar apoio para essa galera que está crescendo aqui fora. Então, você juntar com seus alunos para apoiar essas pessoas é fundamental. Mais alguma outra pergunta? Bom, boa noite. Qual é o seu nome? Desculpa, Daniela. Não é nenhuma pergunta, mas, na verdade, eu queria pegar o espaço para parabenizá-lo, porque nós somos professoras de pessoas mais ou menos na mesma faixa etária que você e é um desafio diário fazer com que esse público pense nisso, como ela falou. O desafio é diário, de fazer com que eles reflitam do que eles pensam, do que eles usem da criatividade para empreender. E não empreender como montar uma empresa, mas empreender, inclusive, de saber levar em consideração a sua própria vida, que rumo tomar. Então, eu, particularmente, estou encantada pelo seu desempenho, pelo seu interesse, pela sua performance. E, se a gente pudesse levar você para fazer um case de sucesso em sala, seria fantástico. Colou o convite, a gente vai conectar. Mas, assim, parabéns mesmo pela sua postura profissional, porque, independente se você é ou não é dom de uma empresa, eu acho que isso é uma postura profissional. Obrigada. E outra coisa que eu acredito, empreender, para mim, é projeto de vida. Empreender, para mim, tem a ver com como você leva a vida. É o formato que você vê a sua própria vida. E é por isso que eu prego tanto o empreendedorismo e o protagonismo em jovens de escola pública. Porque eu acredito que, principalmente o papel do professor, eu que lá em Itabira juntava tantos professores, eu tive a oportunidade muito grande de participar de um conselho de educação na área estadual. E aí, as secretarias começaram a me levar para conversar com professores por causa disso. Porque eu acredito que o professor, ele forma líderes dentro da sala de aula ali. E acredite, se você ajudar esse líder, ele vai conectar mais pessoas. O trabalho vai fluir. É um cardume. Um peixe ali, ele vai influenciar outros peixes. E eles vão começar a andar juntos. Então, coloque isso nos seus alunos. Protagonismo, assim, sempre. E se quiser que eu bata um papo com eles online, se quiser um dia a gente bater um papo de longe, me convida, porque eu vou ter o prazer de conversar com eles. depois só volta o meu contato aí na tela. Pede ele para voltar o contato na tela. Com licença. E aqui, rolou o convite, a gente conversa, tá bom? E parabéns. Com licença. Eu tenho uma pergunta também. Eu estou começando agora a entrar na indústria de jogos. Boa tarde. Quer dizer, boa noite. Eu estou começando a entrar agora na indústria de jogos. Aí eu estou querendo entrar tanto para game design quanto para ser ilustrador. Aí eu tenho um medo muito, muito grande de falhar ou até mesmo sujar a minha imagem logo no começo. Porque os meus primeiros projetos talvez possam ser ou ruins ou podem só não receber tanto feedback como eu esperei. Beleza. Qual que é o seu nome? Ítalo. Ítalo, eu vou te contar uma coisa. Pode passar para o último, por favor, tá? As pessoas, não é só você. Qualquer pessoa na vida, quando você está diante de um objetivo, você tem que ter duas coisas. É o que eu falei sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Você chegou tarde? Não, não tem problema. Deixa eu te explicar rapidamente. Mentalidade de crescimento, cara, são aquelas pessoas que vai se... A mentalidade fixa, ela olha para um objetivo e você pensa muito mais nos erros que você tem do que o quanto você pode impactar com aquele projeto se ele der certo. E posso te falar, cara, ninguém está 100% preparado. E hoje na vida, é... Você tem uma coisa, você tem um objetivo aqui agora, vai surgir outro objetivo, vai surgir alguma coisa, a vida é literalmente você trocar pneu com o carro andando. Você nunca vai estar 100% preparado. Mas um dos meus maiores crescimentos foi quando eu dei minha cara a tapa ali na frente. Quando me convidaram para sair de Minas Gerais e vir para aqui, Natal, falar sobre um pouco da minha experiência lá de Minas, é óbvio que bateu até uma tremedeira na perna. Poxa, mas... Cara, vou sair do meu estado agora, eu estou indo para outro lugar, vou viajar e tal. Mas eu literalmente dei minha cara a tapa e falei, eu vou, não, pode contar comigo que eu estarei aí. A minha dica para você, passa, mas cara, entra de cabeça, não entra mais ou menos não, porque tem gente que vai na praia e só enfia o pezinho. Se você puder ir lá e entrar dentro da água, pulhar, mergulhar com a maior força possível. E posso te falar, você está no ambiente certo hoje. Essas pessoas aqui, elas podem te ajudar. eu falei aqui no início de um evento na minha vida que eu fui e que eu tinha a intenção de chegar lá e conhecer todo mundo que estava lá. A minha intenção era chegar com cada empresário e conversar com todo mundo. Mas eu conheci uma pessoa que me levou a outros eventos e que esses eventos foram me levando a outros. Se você tem esse projeto, se quiser bater um papo, a gente pode bater um papo sobre isso, sobre o que você pensa e tal. E cara, entra de cabeça, dedica, busca as suas habilidades como que você pode fortalecer esse projeto. O que você não souber, tem pessoas aqui, nesse espaço, que vai complementar a sua ideia. E se ela pode impactar pessoas, cara, as pessoas estão em busca disso. As pessoas querem ser impactadas por novos projetos. Show? Que isso, eu que agradeço. Beleza? Show? Igor, só uma dúvida assim. Muito massa, tua história, teu projeto. E eu me pergunto, se você já parou para analisar todo o impacto que você já causou em diversas turmas lá da galera do ensino médio da tua cidade, como é que é esse feedback que a galera fala contigo lá na cidade, eu fiquei bem curioso. Cara, então, eu vou falar uma verdade. Mineiro é aquele povo que faz um monte de coisa. Tem algum mineiro aqui só para saber? Não. É aquele povo que faz um monte de coisa, mas é o mineiro que não gosta de estar à frente e levar cara, eu sou foda, tal, nisso, eu impactei tantas pessoas. Então, a gente fica meio assim, olha, eu estou fazendo aqui, mas não me coloca como principal, não. Estou fazendo aqui, mas não me coloca, não. E quando eu paro para pensar, o quanto eu já impactei diretamente ou indiretamente é muito grande. E quando eu aceitei o desafio de trabalhar dentro da Sedects, que é a secretaria hoje que eu atuo dentro do programa do Peri o Negócio, era uma equipe de quatro pessoas rodando um projeto para 120 escolas e alcançando mais de 2 mil alunos no estado. Agora, a gente está alcançando muito mais escolas, são 400 escolas, do ano passado, que era o primeiro, que era o protótipo do programa, que era 120 escolas, e essa segunda edição, que são 400 escolas, ao salto que a gente deu. Mas, se eu pudesse mensurar isso, eu poderia ter números até, mas eu não poderia entender o quanto eu já impactei diretamente na vida dentro de um jovem. Mas eu bati um papo, eu sempre tento ir em Itabira para bater um papo com a galera que eu já conversei, sabe? E aí, cara, eu choro. Quando eu vou conversar com um menino e um menino vira e fala assim, caralho, que projeto, eu criei esse projeto que ela diz aqui. Ou quando eu vou numa mini empresa dentro de uma escola, lá no sul do estado, por exemplo, e o cara me vira e fala, esse programa me impactou, eu sinto que tem o meu dedinho ali, entendeu? E aí, eu ainda não me ensurei, mas eu quero mensurar para saber quantas turmas eu já fiz, quantas palestras e onde eu já tive e o quanto eu consigo impactar dentro de uma secretaria. Show? Respondeu a sua pergunta? Galera, brigadão de coração.